Livro de Gênesis Capítulo 1 A Criação dos Seres Viventes Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E isso aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, veio amanhã. Esse foi o sexto dia. E aí Amém. Amém.